Centenas de pessoas participaram da Santa Missa de Finados, celebrada no cemitério paroquial do bairro Bortote. Todos se protegiam como podiam do sol, que foi intenso durante todo o dia. A Missa Campal foi celebrada por Frei Antônio Mazzucco, que deixou importante mensagem para as pessoas que vieram, para prestar homenagens a seus familiares e amigos já falecidos. Quando a gente vai visitar o túmulo, a gente recorda a pessoa que esteve conosco, a sua caminhada, a sua luta. Por exemplo, o filho quando vai visitar o túmulo do pai e da mãe, ele traz na vida sua os momentos belos, maravilhosos que estiveram juntos por esta terra. Então é evidente que é um momento que sufoca, que traz saudades, mas é um momento bom de recordar, porque nós também amanhã estaremos aqui. Hoje, com orações, a gente consegue ter a noção de trazer essas lembranças boas, que é uma coisa que a gente, lembrando do pai, a gente tem a emoção de estar aqui hoje, mas é para o bem e ter as lembranças boas dele, é que ele deixou. No cemitério municipal, a movimentação também foi grande durante todo o dia. Na cruz maior, a lembrança de quem está longe. A do Largenza diz que possui muitos familiares sepultados aqui. É um dia muito importante para todos aqueles que perderam seus entes queridos. É difícil. É o momento de vir aqui e conversar mentalmente com todos eles. E a grande falta que fazem, nos faz aqui nesse dia. E assim também deixar aquela mensagem de que nós estamos aqui e logo nos encontraremos. Durante o sábado de finados, ocorreram celebrações em diversos pontos da cidade. Pela manhã, aqui no cemitério paroquial e também no cemitério municipal. Durante a tarde, a celebração ocorreu no cemitério Portal do Céu. No cemitério Portal do Céu, a celebração foi realizada às 5 horas da tarde. É o cemitério mais novo de Pato Branco. É onde ocorre a maioria dos sepultamentos atualmente. Diversas pessoas acompanharam a celebração, que encerrou o dia de finados em Pato Branco.